E aí galera, hoje vamos fazer o unboxing do Wolfstein 2 The New Colossus, edição de colecionador Então vamos pegar ele aqui e ver o que tem na parte de trás Aqui tem uma coisa escrito sobre o jogo, uma imagem do jogo e o que tem dentro Então vamos abri-lo Edição para Xbox One 4K nativo Eita, acidentes acontecem Então aqui tem um boneco, que vem com um boneco Vamos abrir aqui Eita, nada errada Já começa aqui o mais interessante, que é a caixa do jogo Tipo a gente se é aquela caixa com escritas de Xbox One aqui em verde Ela é toda... É toda especial Então vamos abrir ela aqui Aqui tem umas coisas com as DLC E o jogo já está sendo utilizado Então vamos abrir mais Vamos abrir aqui Aqui temos o William Braskovski Braskovski, sei lá o que Que é o personagem principal do Wolfstein Temos até uma outra roupa-reda Um machado E algumas pistolas que ele utiliza no jogo Temos até um póster Está aqui o póster Olha, temos até um póster E também temos algumas coisas técnicas do jogo Então foi isso Esse daqui é o unboxing da edição do colecionador de New Colossus Bom dia a todos Tchau, tchau Tchau, tchau